Oi, Yasmin Baixu, mas que coisa absurda essa. Ninguém esperava uma novidade dessa. De repente, acho que menos ainda aí no Rio, de repente a Munique, que é acusada junto com Jairinho de matar o filho dela, enteado do Jairinho, ganha da justiça do Rio a possibilidade de deixar a cadeia, e ela vai deixar, com tordozeleira eletrônica. Que notícia extremamente negativa para quem ainda acredita em leis. Pois não, Yasmin Baixu, quais são os argumentos que o juiz ou a juíza determinaram para que a Munique viesse à rua depois do espancamento e a morte do filho dela, que ela ajudou a levar no hospital, segundo informações já sem vida, ela ajudou a levar no hospital na madrugada participando do crime. Acho que as evidências são bem fortes e por que motivo ela teria tido essa condição de voltar às ruas mesmo usando tordozeleira eletrônica. Pois não, Yasmin, direto do Rio. Pois é, Datena, uma decisão que pegou todo mundo de surpresa, inclusive o Leniel, pai do menino, eu falei com ele ainda há pouco, ele está muito abalado, disse que não para de chorar e que vai aí juntar todas as forças para tentar reverter essa decisão. Então a gente lembra que foi uma decisão que saiu agora há pouco da juíza Elisabeth Machado Louro, da segunda vara criminal do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Segundo a decisão, Datena, ela levou em consideração as ameaças que a Munique disse é durante uma audiência que estaria sofrendo dentro da cadeia por aproximadamente 20 mulheres. Espera aí, mas aí tem que soltar 90% da população carcerária do Brasil. Se for soltar quem está sendo ameaçado dentro da cadeia, tem que abrir as portas e soltar todo mundo. Uma mulher que é acusada de participar do assassinato do próprio filho, de repente ir às ruas porque é ameaçada dentro da cadeia, tem que ter algum lugar dentro da cadeia que o Estado proteja a Munique, apesar de ter participado de um crime terrível, estando em poder do Estado, ela tem que ser protegida. Agora, porque sofre ameaça dentro da cadeia, a juíza coloca na rua uma mulher que participou, e tudo leva a crer que participou definitivamente da morte do próprio filho, não é verdade? Inclusive encobrindo o fato, levando o garoto já morto com o Jairinho para um hospital do Rio de Janeiro, permitindo que o menino apanhasse e daí por diante. Agora, porque está sendo ameaçado na cadeia, então solta todo mundo. Porque o que tem de gente ameaçada na cadeia, essa não é uma boa decisão judicial. Decisão judicial cumpre-se, não é? Mas essa daí, nem tudo o que é legal é justo. E não me parece justa essa decisão, que deve ter provocado revolta não só no Leniel, que é o ex-marido da Monique e pai do Jairinho, do Henrique. É uma decisão que revolta todo mundo. Tem a impressão que é isso que o pessoal do Rio está pensando, eu estou enganado. Não está enganado não, Datena, é isso mesmo. E aí eu fui atrás agora do advogado da Monique, né? Da Monique Medeiros, o Tiago Minagé, ele disse, Datena, olha só, que foi resultado de um ano de trabalho incansável aí, sincero, honesto, de lealdade. E aí a gente vê aí essa situação, o pai do Henrique, o Leniel, completamente arrasado, sem condições nenhuma de falar. Eu perguntei, inclusive, se ele tinha condições de falar com a gente aqui ao vivo, pelo telefone que seja. Ele falou que precisa respirar um pouco para tentar assimilar essa decisão. É, manda ele respirar à vontade. É, manda ele respirar à vontade, porque aqui ele não fala. Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Não, é o Leniel, o pai do Henrique. Ah, o Leniel fala, mas o advogado, da Monique, não. Não, advogado não. Ela é uma assassina, segundo a própria justiça, do próprio filho. E o cara diz que, olha, eu tive um ano de trabalho para colocá-la na rua. Olha, é o papel do advogado, vai fazer o quê? Mas eu não quero ouvi-lo. Para que eu vou ouvir? Mas o Leniel tem a fala dele aqui. Não, foi o Leniel. Tem uma fala do Leniel, que é pai do Henrique e que, na verdade, está decepcionado, triste e realmente arrebentado, que ele não acredita que a ex-mulher dele, que participou do assassinato do filho, esteja na rua. Está no ponto já aí, ô Cláudio? Põe na tela, por gentileza, ô Cláudio. É inacreditável essa decisão. Monique é tão culpada quanto Jairo e merece pena igual ou maior. Respeitamos a decisão da juíza, mas vamos recorrer com todas as forças possíveis. Bom, esse recado a nossa equipe do Rio conseguiu, mas a Yasmin vai tentar conseguir ainda falar com o Leniel. Então, logo, ela consiga, a gente vai, claro, dar notícia direto do Rio. A Monique já saiu da prisão ou ainda não saiu? Ainda não, Datena. Entrei em contato há pouco com a Secretaria de Administração Penitenciária. Eles estão esperando essa notificação do Tribunal de Justiça. Então, enquanto essa notificação não chegar, ela não pode ser solta. Mas é aquilo, pode chegar a qualquer momento, né? A gente já mandou, inclusive, um repórter cinematográfico para a porta do presídio para ninguém ser pego de surpresa e não perder aí a saída da Monique. Ainda não há uma previsão de dia, de horário, mas pode ser a qualquer momento. Mas pode ser revogada também. Pode ser revogada também. Tem esse detalhe. Pode ser revogada. Isso, a defesa do Leniel vai entrar com um pedido aí para tentar reverter essa decisão. Vamos esperar. E a gente lembra que, por enquanto, a decisão da Justiça é que a Monique, né? A prisão dela preventiva seja substituída pela prisão domiciliar. Ela vai precisar ficar no endereço, diferente de todos os outros, né? Que ela tinha antes de ser presa há menos de um ano. Inclusive, Datena, uma curiosidade, viu? Agora, no dia 8 de abril, faria um ano que a Monique foi presa junto com o Jairinho. E ela foi solta aí três dias antes de completar um ano na cadeia. Só lembrando que, quando ela tinha que deixar o endereço, à disposição da Justiça, ela mentiu. Ela e o Jairinho foram para outro endereço onde foram localizados e presos. Então, ela já enganou a Justiça uma vez. Pode enganar de novo. Agora, só lembrando para você que a Monique é mãe do Henri Borel, que foi morto pelo Jairinho com conivência, segundo os dados apurados até agora, dela. Que ela teria participação ativa em encobrir o crime. Que ela teria deixado o Jairinho bater do menino até a morte e não socorrer o menino. Mas, por uma decisão da Justiça do Rio, ela ganha condição de ir a qualquer momento às ruas. Não sei até que ponto essa revolta vai influenciar ou não, mas já foi pedida a revogação da liberdade da Monique. Porque eu acho que isso é um atentado ao Estado de Direito. Uma mãe que participa da morte de um filho, de repente, em menos de um ano, ganhar a liberdade é um péssimo exemplo para a sociedade brasileira. Eu acredito que a Justiça do Rio vá reverter essa situação. Tenho quase que certeza absoluta. O pai do menino está desolado. E o que é que ele disse, entre outras coisas, para você? Falou muito curtinho aqui no recado, mas o que é que ele disse, entre outras coisas, para você? Hein, Yasmin? Pois é, Daterna. Eu venho conversando com o Lenial quase que todos os dias, né? Eu fiz agora uma reportagem no dia 8 de março, quando a morte do menino completou o ano. Cadê a reportagem? E aí... Cadê a reportagem? Foi da morte de um ano, no dia 8 de março. Então cadê a reportagem? Vamos procurar a reportagem que a Yasmin fez com o pai do Henrique. Agora imagina como é que ele está. Ia completar, completando um ano da morte do Henrique, a Yasmin fez uma reportagem especial com ele. Cadê? É só puxar nos arquivos aqui que nós vamos mostrar. E a Yasmin... Não, não é que tem que ir atrás. Tem que ir atrás e achar. Ah, e aí a Yasmin vai tentar colocá-lo ao vivo com vocês, ela que está no Rio de Janeiro. Vamos esperar então. Acho melhor você procurar falar com o Leniel e quem sabe colocá-los ao vivo aqui, imediatamente, direto do Rio, porque ninguém tem tanta revolta como o pai que lutou para ver os dois na cadeia. Quer dizer, familiares também do Henrique tem, mas o pai lutou muito para que o Jairinho e a Munique pagassem por esse crime. Vamos combinar assim, Yasmin? Está combinado? Tudo certo? Você vai tentar falar com o Leniel e colocá-lo ao vivo daqui a pouquinho. A gente respeita a situação do Leniel, mas é importante que ele fale também para demonstrar a sua revolta com a soltura daquela que é considerada cúmplice de um assassinato do próprio filho. Está bom? Combinado, Yasmin? Combinado, Dateno. Estou com o celular aqui na mão, falando pelo tempo todo com a advogada dele, a Sâmia, também. E assim que ele estiver pronto, mas calmo um pouco, se recuperar dessa notícia aí, né? De última hora... Vamos respeitar, mas você vai tentando ter o nosso dever jornalístico e você é uma repórter brilhante. Já, já, quem sabe, então... Vamos conseguir. O Leniel falando ao vivo aqui, o pai do Henrique Borel, a Munique, mãe dele, vai às ruas. Não sei, hein? Não sei se a Justiça do Rio não vai revogar isso, mas por enquanto, essa notícia chega revoltante e é um tapa na cara da sociedade. Obrigado, então, minha querida Yasmin.